Sorrido, guerreiro Os cabros, os peixeiros Tão no destas florestas Sorrido, guerreiro Tem uma floresta linda Onde cantam virapuru Quando cantam virapuru Três velitas cações No meu coração A seguir eu aprendo A cantar O virapuru Sorrido, guerreiro Os cabros, os peixeiros Tão no destas florestas Sorrido, guerreiro Tem uma floresta linda Onde canto virapuru Quando cantam virapuru Três velitas cações Do meu coração Assim que eu aprendo A cantar Com irapuru Escuta Amanhã Vai que Com irapuru Mais Visite Ao E aí